Irla passou por escolas particulares no município de Piripiri, teve dificuldades em aprender e viveu constrangimentos. A verdadeira inclusão e a conclusão do ensino médio veio com uma escola pública que tem mais de cinco décadas de tradição. Foi uma experiência muito boa. Lá é uma escola ótima. Assim, eu sinto falta de todos os meus amigos, mas as pessoas que eu mais sinto falta lá é os professores. O reconhecimento nacional veio com os altos índices de aprovações em vestibulares e nas provas do Ministério da Educação. Em 2006, quando o MEC iniciou a avaliação da qualidade do ensino público no país, a unidade escolar José Narciso atingiu meta 5.2, prevista apenas para 2017. Este resultado é fruto de um trabalho educacional de base ao longo dos seus 53 anos de história. A escola José Narciso, ela prima por essa qualidade. Então, o foco é sempre o acesso que o aluno já tem por lei, essa permanência e fazer de tudo nas nossas atividades pedagógicas. O sucesso do aluno, que é a aprovação, o acesso a uma universidade, notas, melhoria no Enem, IDEB e para a vida profissional. Rosalina, também ex-aluna da escola José Narciso, foi criticada por matricular o filho na escola pública, mas a aposta deu certo. Agostinho Cruz é um dos melhores estudantes e isso lhe rendeu viagem para os Estados Unidos, ao lado de outros cinco colegas pelo programa de intercâmbio do governo estadual. Foi muito criticada, inclusive por tios deles, porque achavam que por ele ser o filho único eu teria que colocar ele em uma escola particular, até por medida de segurança para ele. Só que eu pensava diferente. Eu acho que escola pública é o caminho para qualquer cidadão que quer alguma coisa. A escola ajudou muito. Primeiro ela cedeu o espaço, que já ajudou muito, e os professores também. Assim como vários outros alunos, Magda e Biapina vêm de escola particular e tinha resistência em estudar na unidade escolar José Narciso. Os resultados fizeram com que os seus conceitos mudassem. Tinha, porque a maioria da sociedade tem essa má impressão, porque segundo a sociedade, a escola particular tem um ensino mais rígido, o ensino é melhor, é mais cobrado, professores mais competentes, e eu tinha medo disso. Quando eu cheguei aqui eu vi que era totalmente ao contrário, até porque os professores da escola particular são iguais aqui, né? E aí quando eu cheguei aqui eu vi totalmente, um totalmente diferente, outras pessoas, outro ambiente. Nos municípios próximos de Piripiri, várias pessoas têm vontade de estudar no José Narciso, por ter um ponto de referência e ser muito solicitado às vagas aqui no José Narciso. Devido aos constantes avanços aqui na qualificação dos professores, os alunos, o empenho dos alunos também, isso fez com que ajudasse a aumentar o IDEB e por isso a Narciso se tornou um ponto de referência aqui em todo o município de Piripiri. O principal foco da escola é preparar para o ensino superior, mas as medalhas conquistadas em Olimpíadas de Matemática, Física e até Astronomia inspiram outros alunos a se dedicar e trilhar o mesmo caminho. A escola prepara a gente já desde o ensino fundamental, que eu comecei a estudar aqui, e prepara a gente para a redação e foco maior da escola é o Enem. O compromisso com a educação de qualidade é o que leva pais a buscar, ano após ano, vaga para seus filhos em uma das melhores escolas públicas do Piauí. Foi nessa escola que eu fiz meu ensino fundamental, meu ensino médio, tive ótimos professores. A senhora acredita que o futuro dela está garantido com a educação que ela recebe? Com certeza, com certeza está garantido. A escola, a gente ouve muito falar no desempenho dela, né? Não basta só a gente ouvir falar, mas a gente ver o resultado lá fora. E foi devido a esse resultado que eu procurei a escola para que ela viesse estudar aqui. Não só ela, mas são duas que estudam aqui. É com essa determinação e espírito transformador que os sonhos de futuro se aproximam rapidamente da realidade da juventude peripiriense. Me formar e realizar o sonho de minha mãe. Falar. Me ver médica. Pessoal me formar, claro que casar também, mas primeiros estudos em primeiro lugar. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. E você vai para onde fazer o que? Vou fazer assistente social. Depois que eu tiver dois anos de formada, eu vou fazer direito. Oferecimento Governo do Piauí. Trabalhando sério pra gente se orgulhar.